Olá, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa manhã, agora é 5h54 e eu estou fazendo mais um vídeo sobre empilhamento, para a gente tentar passar algumas dicas para quem está iniciando como nós, ok? Eu sou Cícero, sou idealizador da iniciativa Astrofotografia Móvel, que é uma iniciativa que visa descomplicar um pouco a astrofotografia do céu, ou a fotografia do céu, como costumam chamar, ok? Então tá, o que nós vamos começar fazendo hoje aqui? Primeiro eu vou dar uma dica para o pessoal que está um pouco mais avançado e que empilha em RAW, o RAW, por exemplo, nas configurações do arquivo, RAW, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um ajuste de como o programa vai interpretar essas informações para empilhar, um exemplo aqui no brilho, se eu aumentar, por padrão, esses números aqui, eles vêm 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, ok? Eu fiz alguns testes, esse foi o primeiro, o segundo, fui fazendo alguns testes aqui, para tentar achar um melhor ajuste, e o melhor ajuste que eu achei foi esse ajuste, 3, 0,5 e 2.0. Se eu alterar o brilho para 8, e dar um aplicar aqui, nós vamos ter uma super exposição, que eu não sei ainda o resultado que vai retornar com um brilho em excesso desse, tá? Eu usei no máximo aqui o 3, né? E aqui a escala de vermelho, o segundo, e o último é a escala de azul, né? Também foi o melhor ajuste que eu encontrei. O homogeneidade adaptada diretamente, que é um método de interpolação, que eu acho que é o melhor que tem, né? Que tem essa interpolação bilinear, essa daqui, e esses outros futuramente a gente vai explicar. Essa opção também é muito interessante, coloque o ponto negro com o valor zero, quando você usa o offset bias frames, você pode setar essa opção, tanto no modo mediano a capa sigma parando, quanto no, nesse outro modo aqui, ó, no high dynamic range, ou proporções avaliadas em entropia. Na verdade, ele traz, ele aumenta a banda, né? Mas dependendo do objeto que você fotografou, não é interessante, ok? Bom, então essa é a dica dos mais avançados. E nós vamos começar aqui fazendo o empilhamento em JPG. Por quê? Porque pra você chegar naquele ponto lá que eu mostrei anteriormente, você tem que dominar o empilhamento em JPG. Se você não consegue fazer empilhamento em JPG, dificilmente você vai conseguir aí fazer. Pra usar os arquivos de ajustes bem calibrados, fazer os arquivos de ajustes bem calibrados, você tem que estar conhecendo o básico, né? Do DSS, ok? Então nós vamos abrir, eu abri aqui já as fotos, tá? Uma outra dica é ir apagando os autosave, né? Porque o autosave, ele é um arquivo grande, o DSS gera ele, se você não ir apagando, ele vai empapuçando, o computador chega uma hora que você não tem mais espaço, ok? Outra dica, ó, esse ajuste aqui de brilho, aqui em cima, é só pra você visualizar, isso daqui não interfere no empilhamento, tá? Então eu vou manter isso daqui aqui. Eu abri já as fotos, eu vou dar um verificar tudo, são 21 fotos somente. Esse é um empilhamento que eu fiz esses dias e postei no deepskystaker.brasil. E eu vou refazê-lo aqui passo a passo pra gente acompanhar, né? E ver aqui o resultado. Uma coisa interessante de fazer é definir a foto como referência, por exemplo. Se eu comecei a clicar a partir dessa foto, que é a foto 1, eu vou ter um movimento do céu, né? Então vamos pegar a última foto aqui, ó lá. Então o que eu faço? Eu defino a primeira foto que eu cliquei como referência. Geralmente, quando eu clico muitas fotos, sequências assim, de 200 fotos, 300 fotos, eu faço uma interrupção de 20 em 20 ou de 40 em 40 fotos pra fazer o reajuste da câmera, né? Senão você não foge do centro e geralmente o centro, esse centro aqui, é onde você tem menos aberração por conta da lente do equipamento, dos limites do equipamento. Então a gente tem que aproveitar esse espaço aqui pra centralizar o objeto empilhado nesse espaço. Essas fotos eu cliquei com 8 segundos em ISO 1600. Observem aqui, ó, que eu coloco na pasta a data. Foram as primeiras fotos de 2016, então eu coloquei primeiras aqui. E eu coloco as informações, né? Eu cliquei em F4, 8 segundos, ISO 1600 e o objeto que é a Orion. Na verdade é mais a... Aqui o... A nebulosa de Orion, ok? Então eu poderia usar uma norma retangular. Pra que serve a norma retangular? O contador tá negando fogo aqui, hein? Deixa eu tentar aumentar a performance. Senão nós não vamos conseguir. Ah, já tá em High Performance. Bom, então aqui, se eu definir essa norma retangular, ele vai empilhar só o que tem dentro desse quadradinho aqui, ok? Mas eu não quero, né? Eu quero empilhar tudo. Então eu vou dar um verificar tudo. Quando você tá empilhando em JPG, essas opções aqui de RAW não vão funcionar. As únicas opções que vão funcionar são essas daqui. Aqui eu vou definir o modo mosaico, que eu quero empilhar tudo. Eu não vou usar nenhuma opção aqui nessa tela. No Light, que seria a foto, eu vou usar o Mediana Kappa Sigma. Por que eu uso o Mediana Kappa Sigma em JPG? Porque eu não usando arquivo de ajustes, por exemplo, as fotos vão trazer os Hot Pixels, os Pixels Mortos, né? E se eu não usar a Mediana, esses Pixels vão ficar aparentes. Qualquer outra opção que eu usar aqui, sem ser a... Bom, a Kappa Sigma também, ele sobrescreve os Hot Pixels. Mas se eu usar essa opção aqui, que ele traz uma curva assim, uma banda um pouco maior, e ele vai, ou a proporções, ou máximo, ele vai aparecer. Vão ficar aparentes, então não adianta. Tem que ser isso daqui mesmo. O Dark não vai ser usado, o Flat também não, Bias, alinhamento, você pode deixar em automático. E aqui, quando você faz o... Vamos dar um verificar tudo, registrar. Nessa opção de avançados, eu vou fazer a contagem aqui, vou ver quanto ele vai retornar. Com 40 estrelas, eu já tenho a opção, o programa já usa automaticamente a opção bilinear de alinhamento. Então, eu deixando em automático, ele contou 62 estrelas, ele vai adotar essa opção. Eu vou deixar aqui em 70%, não precisa mais que isso. Uma coisa que eu lembro, quando você vai empilhar ISOs diferentes, você tem que fazer essa contagem usando como referência os ISOs menores, que vão contar menos estrelas. Porque se você usar o maior, quando ele for contar as estrelas do menor, vai contar menos estrelas, de repente não vai alcançar uma quantidade suficiente. Então, tem esse detalhe. Aqui é parâmetros, é aquela telinha que a gente estava. Aqui ele abre só as opções que estão sendo usadas. Alinhamento, tal. Aqui eu tenho todas as opções, mesmo as não utilizadas. Essas configurações recomendadas é muito relativo. Eu, particularmente, já tentei usar várias vezes e não funciona. Comigo não funcionou. Pode funcionar com alguém. Comigo não funciona. Registro já efetuado das imagens registradas. Esse registro é a contagem. Enfim, mas eu acredito que ele vai contar novamente. Eu deixo em 100% porque eu capricho nas fotos. Então, se você capricha nas fotos, as fotos são perfeitas. De repente eu olho foto por foto. Quando é um empilhamento bem crítico que eu estou fazendo, eu tiro as fotos, que por exemplo, aqui na frente de Orion está passando um satélite, eu excluo essas fotos. Dependendo do método que eu vou utilizar. Se for mediana, eu posso deixar que não vai ter problema. Aqui eu aviso que não esqueça de adicionar e verificar os fotogramas do Dark, Flat, Offset. Quando você não usa, quando você usa só Dark, Flat, esse avisinho, ele fica laranja, se eu não me engano. Avisando ainda, não é um vermelho, porque aqui eu não estou usando nada de arquivos de ajuste. Então, é um aviso, mas nós vamos mostrar que é possível, sem nada de arquivos de ajuste em JPG, um retorno legal. Esse relatório aqui de pré-empilhamento é muito interessante você entender ele, modo mosaico, método de alinhamento automático, etapas de integração. Aqui é a opção de... Essa é uma opção que eu vou falar futuramente, que é essa calibração de canais RGB no background. É uma opção que eu deixo. Ele faz o alinhamento automático. Ele tenta fazer o mais automático possível, deixa o mais alinhado possível. Nem sempre acontece. Em mono, fica perfeito, mas em colorido nem sempre ocorre. Você tem que colocar as cores em cima uma da outra lá no ajuste depois do empilhamento. Ok? Bom, o que mais? Vamos lá. Então aqui... Ah, tá. Então, tá. As opções, o método que eu estou utilizando, que é o Mediana Kappa Sigma parando, aqui, esse daqui. é interessante ler o manual do DSS. Quando você lê o manual do DSS, você entende o que cada método faz, como funciona o desvio padrão em cada método. Então, isso é imprescindível. Foi 2 minutos e 48 segundos, são 2 minutos e 48 segundos de integração, por conta das fotos serem 8 segundos. geralmente eu fotografo em 3,2 segundos, para as estrelas ficarem mais redondinhas. Aqui a gente vê que as estrelas estão com um certo trailzinho, não estão redondas. Mas não tem problema, porque a minha intenção é empilhar, exibir a imagem total aqui. Eu não vou definir uma norma retangular. Se eu fosse definir, eu teria que diminuir esse tempo de exposição, senão isso ia ficar aparente no resultado. Para os olhos mais treinados, é óbvio que fica, mas, para a gente que meio chão de fábrica acaba nem percebendo. Então, tá. Observem que aqui, ele já trouxe a contagem de estrelas. Eu não sei se vai contar. Geralmente, quando a gente altera qualquer configuraçãozinha no DSS, ele conta novamente. Ele faz a contagem novamente. Ok? Vamos lá. Vamos não registrar aqui. Ok. Ah, outro ponto. Vamos não. Stop. Para parar, tem que bater na barra de espaço, senão não para. Vamos pegar aqui e fazer de novo. Ok. Outro ponto interessante é a quantidade de espaço. Aqui, sem opção de... com as configurações básicas, eu tenho... Olha, ele está exigindo 2.3 gigas de espaço em disco. Eu tenho 91 livre. Mas, dependendo da opção, se eu setar, por exemplo, essas opções aqui para aumentar o tamanho da imagem, isso daqui vai... Vamos fazer um teste? Vamos ver. Ele vai para 20 gigas. Isso com 20 imagens só. Se eu tiver muito mais imagem, isso fica gigantesco. Vamos tirar aqui. Também não recomendo. Isso não melhora a qualidade da imagem. Só aumenta o tamanho. Ok? Por enquanto, você tem que... A primeira coisa é as fotos serem bem clicadas. Quando você clica boas fotos, você vai ter um resultado bom empilhando em JPG, empilhando em RAW, empilhando... Enfim, da forma que for. Eu vou começar o empilhamento aqui. Ele está registrando. Está vendo? Ele está fazendo a contagem novamente. São alguns processos que acontecem, que são os processos principais. Vamos pegar aqui... Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir um outro. Tem uma... Eu fiz aqui um... Vamos ver se eu consigo abrir isso aqui. Abrir uma nova janela. Eu fiz um tutorial aqui que eu ainda não tive tempo de postar. Falando especificamente de... Na verdade, dando dicas assim bem... Bem pontuais, né? Aqui, olha o laranjinha que eu falei, né? Aqui está faltando o flat. Eu só empilhei com darks, né? Um ajustamento para a gente analisar as diferenças. Aqui é nebulosa e tacarina. Sem ajuste. Do jeito que ele empilhou. Aqui... Já com ajustezinho. Enfim. Aqui é o processo de registro. Eu queria mostrar isso daqui. Então, registrando... 365 de 426. O que significa? Que eu tenho 426 fotos aqui e que o programa, ele está... Ele conseguiu reconhecer as 426 fotos. Perfeito. Mas o que eu tenho que olhar para saber se essas 426 fotos vão ser realmente utilizadas? É aqui. Integrando. Integrando. Se ele... Se estiver integrando, né? 63, que ele vai chegar até as 426. Eu só dei um print aqui para mostrar aqui as sequências. 63, ele conseguiu contar 426 fotos e vai aproveitar 426 fotos, né? Então, aqui já é o processo de integração, ok? E aqui a avaliação final. Estou usando o método mediana também, K-Sigma parando. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nesse empilhamento. Deixa eu ver aqui. É, mediana, K-Sigma parando. Exatamente. Exatamente. Não, esse é no Dark, né? Aqui, mediana, K-Sigma, ok. É isso daqui mesmo. Então, é isso. Bom, eu vou... Vamos ver lá como que está. Vamos ver como que está o nosso... A vantagem... Já está integrando as 21... Integrou 21 fotos. Eu vi assim, de rabinho de zóio. E já está fazendo a avaliação final, que é o último processo. Quando você usa o mediana, K-Sigma parando, ele faz essa avaliação final. Quando você usa o High Dynamic Range, ele não faz essa opção. O High Dynamic Range, ele usa um outro processo para fazer a sobreposição das imagens. E ele já faz essa avaliação em cada foto. Então, quando termina o processo, já termina o resultado automaticamente. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante, enquanto termina esse processo aqui. Vou falar aqui sobre... Sobre isso. É rápido, né? A vantagem do JPG é que realmente é muito rápido. Se fosse um outro tipo de empilhamento... Ah, tá. Uma coisa interessante é o retorno das curvas de cores, né? Vamos pegar aqui esse. Olha que interessante, ó. Esse daqui em mediana, olha o azul. As cores ficam... Não ficam legais, né? Quando eu uso o ponto negro igual a zero, por exemplo, já agora nesses empilhamentos... Nesse daqui eu ainda não usei. Nesse daqui eu usei. Eu sei aqui, ó, por que que eu percebo pela cor. Quando você põe o ponto negro igual a zero, a foto fica rosada, fica com um tom rosa. Na visualização, lá antes do empilhamento, ok? E o que que ocorre? Ocorre que os canais de cores, eles vêm mais equalizados. Olha aqui, ó. Aqui eles já estão alinhados. Aí você vê que eles estão... Olha que beleza, ó. Muito próximos, né? Então fica uma coisa mais fácil de ajustar, uma coisa mais real, né? Olha, pessoal, esse daqui está super saturado e tal. Foi um teste que eu fiz realmente para fazer uma avaliação de outros detalhes. Então eu deixo super saturado, realmente, saturação em 50%. Porque a intenção não é que a imagem fique... Então eu saturo para eu ver o resultado. Eu preciso saber como que o programa está trabalhando, ok? Bom, vamos ver lá se terminou o nosso processo. Posso fechar? Está quase, falta um minuto. Deixa eu ver aqui como que está a nossa gravação. Bom, eu também voltei a dar uma brincadinha com o Arduino. pretendo... Pretendo... É, a gente tem que... Pause, stop. Não está nem abrindo o programa. Tomara que esteja gravando. Bom... Espero que esteja gravando, né? Esses programas que gravam no desktop, eu tentei vários, 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 vários. O melhor que encontrei, ele é pago e eu usei ele por algum tempo. Ficou uma mensagem aqui de... De registrado, expirou. Ou eu registro ele, que provavelmente eu registre. Ou não tem muito o que fazer, né? São... Nossa, é um problema isso. Isso devia ser nativo do Windows, né? Ah, tá. Está gravando aqui, olha. Complicado, 300 MB. Depois eu vou tentar compactar isso para eu poder postar. No YouTube, né? Ok. Está. Terminando aqui. Nós vamos fazer rapidamente um ajuste e vamos exportar. Para a gente, olha. Aqui ele está carregando. Ele salvou e vai carregar. Está carregando o arquivo autosave, né? Que ele gravou. Ok. Essa opção a gente vê que a banda está bem estreitinha aqui. Mas não tem problema. O primeiro ajuste eu faço com 50% de saturação. Essa opção aqui sempre no 100. Que é um ajuste relativo à curva, né? Ele vai levar a curva lá para baixo, né? Olha lá. Deixar ela o mais baixo possível. Aqui eu posso deixar com 10. 10.5. Isso é... O que eu faço? Eu trago o primeiro verde. Vou deixar ele aqui. Ok. Aí eu alinho o vermelho. Eu posso deixar ele um pouquinho para a esquerda. E fazer um ajuste fino aqui, olha. Eu acho mais interessante, tá? E o azul. Então, mesmo esquema. Ok. Então, no caso do JPG, nós temos um problema no verde, né? O verde... Eu já postei sobre isso. Um gradiente verde, que inclusive tem um plugin para Photoshop, que diminui isso, né? Olha, isso é um defeitinho do DSS. Eu toquei aqui no ajuste da curva. Ele trouxe o verde. Aí eu venho aqui e ajusto novamente. É só a primeira vez. Depois isso não acontece mais. Então, como o verde, ele vem com um pouco mais de intensidade, eu costumo deixar ele um pouquinho, um pouquinho menos de verde. Ok? Então, esse é o resultado que a gente teve aqui. Agora nós vamos dar uma melhorada nesse resultado. Diminuindo aqui um pouquinho essa curva e trazendo ela mais para a direita para escurecer o resultado. Ok? Aqui nós vemos, olha. Que... Não ficou legal, né? Então, nós vamos ter que escurecer mais. Trazer ela mais um pouquinho. Deixar com 11.7. Ok. Aí, 11.7. Veja bem. Como eu não estou usando o arquivo de ajustes, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver a vinheta, né? Ou eu prefiro chamar de aberração luminosa periférica, que é o centro mais claro que as bordas da imagem. Eu escurecendo um pouco mais o conjunto, eu consigo contornar esse problema, ok? Se eu jogar um pouco mais para cá. Tanto que na imagem que eu postei esses dias, estava um pouco mais escuro. Só que quando você escurece, você condena os detalhes também, né? Então, se eu deixar assim, olha a diferença da nebulosa de Órion ali, ó. Aqui ela fica um pouquinho mais aparente. Aqui a nebulosa, a região da nebulosa da chame da cabeça de cavalo fica um pouquinho mais colorida, né? Bom, então eu vou deixar um pouquinho mais escura aqui para... Para não ficar tão aparente a aberração luminosa periférica. No começo, a gente acaba não percebendo isso. Depois a gente vê imagens de colegas que têm esse detalhe, que às vezes a pessoa não percebe, né? E que não é simples de corrigir. Você só corrige a iluminação... A aberração luminosa periférica com eficiência no Deep Sky Staker usando flat frames, né? Que futuramente nós vamos falar sobre isso. Eu desenvolvi um jeito... Eu falo que desenvolvi porque eu nunca vi ninguém fazendo dessa forma, né? Pode ser que alguém já tenha feito, é óbvio, né? Bom, então aqui nós vemos um resultado legal, né? A nebulosa de Orion, né? Ó, um outro truquezinho. Se eu... Eu vou dar um guardar a lista de ficheiros, que seria eu guardar... Se eu uso... Se eu faço um empilhamento, por exemplo, com um monte de arquivos de ajuste e tal, e eu quero gravar aquela sequência, para eu abrir só aquele arquivo de texto e retornar todas aquelas informações, eu guardo a lista de arquivos do empilhamento. Então, quando eu faço isso daqui, ó... Perdão. O que que ocorre? Ó, eu voltei na foto anterior, certo? Beleza. Você fala, poxa vida, vou ter que empilhar de novo? Não. Eu venho aqui em abrir ficheiros de foto, que é o autosave, dou um cancelar, ele... Opa, ele vem o autosave já com o ajuste que eu fiz. Então, vamos salvar isso daqui. Bom, então nós vamos falar que está bom, né? Eu estou vendo que o centro aqui não está legal, né? Está mais claro que as bordas, né? Essa parte aqui, aqui está mais escuro, né? Lembrando que é JPG, tá, gente? Não é um arquivo... O que eu posso fazer também, aqui, ó, nessa luminosidade, que é uma espécie aqui de contraste, eu posso aumentar um pouquinho aqui, para dar um pouco mais de... Olha lá, o centro de Orion deu uma brilhadinha a mais. Olha que belezinha. Só que, assim, tem que tomar cuidado para não super expor também, né? Porque se eu jogar aqui em cima, eu vou... Olha lá, vai super expor, vai virar um... Aí você perde os detalhes, você não vê mais estrela. Eu estava vendo estrela, agora eu não estou vendo mais nada, né? Eu acho que tem que... As estrelas, elas têm que aparecer, mesmo com o trail, como é esse caso aqui, né? Vamos ver aqui. Ok. Vamos ver se está aparecendo. Aqui, ó, está aparecendo, vou deixar aqui com essa... Com essa... Opa, olha aqui, ficou estranho, hein? É, vamos diminuir um pouco isso daqui para a gente... Está estranho isso daqui, ó. Bom, vamos lá. Guardar. Deixa eu lembrar onde que está isso daqui, né? Aqui, eu não... Primeiras. Ok. E agora, Orion. Vou criar uma pastinha aqui. Vou colocar 03JPG. 03AJPG. Ok. A gente usa essa pasta. Eu vou chamar de 01. E vou salvar o arquivo total. Ah, tá. Um outro detalhe que o pessoal tem muita dúvida. É sobre... A forma que salva o arquivo. Ó, eu venho aqui. Qual... O que que eu... Eu vou usar o quê? Eu vou usar o TIF 16, 32. 32, essas outras opções, fits, tal. O que que eu uso? Eu uso o TIF 16, porque o meu programa Digital Photo Professional, ele abre o TIF 16. Então, você pode até usar o TIF 32, que visualmente não vai significar muita diferença. Por quê? Porque nossos olhos não vão notar uma diferença de profundidade de 32 bits numa imagem nunca. E detalhe, né? Você vai aumentar bastante o tamanho da imagem fazendo isso. Vou fazer uma outra coisa aqui. Vou fazer uma norma retangular, que ela funciona também depois que você empilhou. Se eu fizer a seleção aqui e guardar, eu vou chamar de 02. Ele vai... Ah, tá. Outra coisa aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Ajustar imagem ao guardar. Se eu não fizer esse ajuste de imagem ao guardar, ele vai salvar o padrão do autosave. A imagem crua lá do empilhamento. Então, eu tenho os ajustes. Se eu quero uma imagem com os ajustes, eu tenho que clicar aqui em ajustar imagens ao guardar. Ok? Bom, então tá. Aqui nós salvamos as duas. Eu vou... Eu vou... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Guardar. É. Deixa eu clicar aqui com o direito. E vamos abrir essa imagem aqui. Num visualizador de fan view. Gosto bastante desse programa. Então, esse é o empilhamento que nós fizemos. Olha que belezinha. JPG, né? Ficou bom, né? Tá com umas coreszinhas meio estranhas. Estrela verde e tal, né? Mas ficou legal. Aqui, a gente já começa a ver os traços da cabeça de cavalo. A nebulosa da chama tá sendo atropelada aqui pela cor dessas estrelas. Mas, considerando que é um empilhamento em JPG, gente, olha, eu acho que é um resultado... Puxa vida, muito legal, né? Aí dá pra melhorar isso ainda, né? Como que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui um editor de fotos. No caso, eu uso o Digital Photo Profession, uma versão 4. Não é a versão 4 que vem com a câmera. É a versão 3, alguma coisa. Aqui umas playas que eu empilhei esses dias. Vou pegar aqui. Primeiras. Órion. A nossa pastinha que nós criamos. Ok. Aqui a primeira foto, a primeira imagem. Não é foto, né? O pessoal fala foto. Não é foto. Foto é um frame. Tá? Aqui nós temos uma imagem. Você pode recortar uma... Essa é uma opinião minha também, como fotógrafo. Você pode recortar uma foto. Ela vai continuar sendo uma foto. Um crop de foto é foto. Não tem problema. Agora, quando você... Edição também não tira o mérito da imagem ser foto. Da foto ser foto. Mas quando você usa um recurso externo, eu acredito que ela deixa de ser. Essa é uma opinião minha. Tá? Deixando claro isso. Bom, vamos editar. A gente vê aqui como pegar a primeira. Eu recomendo, por exemplo, os proprietários e câmeras. Se tem uma Nikon, baixe o programa da Nikon e use o programa da Nikon para fazer a edição. Por quê? Porque mesmo que seja, por exemplo, imagens com o DS empilhadas, poxa, esse programa daqui não é fantástico, né? Já vi gente falar para mim, não é o Photoshop, não é o Photoshop mesmo, mas os recursos que eu tenho nele, o que eu uso, para o que eu uso, nossa, não preciso... Bom, vamos lá. Olha aqui, eu vou dar uma aumentadinha no brilho geral para ficar aparente. Olha o meio aqui como ficou, né? Então, existem algumas possibilidades, né? O que eu posso fazer? Eu posso escurecer um pouquinho essa imagem para sumir aquele meio. Eu posso vir aqui nas opções de brilho e contraste para diminuir aquele, entre aspas, problema, né? Que é um problema, né? Um defeito, né? Eu posso... Tem uma opção bem interessante aqui. Quer ver? É uma edição que tem nesse programa. Aqui ele ficou super exposto, não é isso? Vou fazer, vou voltar aqui no zero. Então, o que eu falo de super exposição é isso, ó. Está vendo? Eu aumentei muito o brilho lá, naquela opção, no último ajuste, eu não estou vendo mais a estrelinha aqui no meio. Eu tinha que ver ela. Não é isso? Eu acho que eu tinha que ver ela, né? Tem que preservar a imagem, né? E aqui mesmo que eu tire todos os ajustes, ó, eu não estou vendo, tá? Ou estou... É, estou vendo, mas está muito ofuscada pelo brilho aqui, né? São detalhes de cada um, né? Então, eu vou aumentar um pouquinho essa iluminação aqui, ó. Para a gente... Para eu falar desse recurso que tem aqui. Que eu diminuo, por exemplo, essa... Eu retiro dessa imagem só as tonalidades que eu quero. Por exemplo, aqui, laranja ali no meio. Eu retiro ele aqui, ó. Praticamente, totalmente, né? Aí, que beleza. Não é? Ficou quase bom. Considerando que é uma imagem... São 21 fotos em JPG. Eu, particularmente, acho um resultado fantástico, né? Eu vou salvar. Converter e guardar. Não vou mexer mais. Eu acho que não dá a fazer muito milagre. Ponto digital, foto professional. Aqui eu posso colocar TIF, 8 bits, porque não vai dar uma... Não vai dar uma diferença significativa. Não é isso? E eu posso fazer o seguinte. O interessante de você usar esse tipo de programa é isso daqui, ó. Quer ver? Vamos voltar. Eu vou dar um voltar aqui. Então, tá. Então, eu tenho aqui a imagem. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa receita. Copiar receita. Aí, eu venho nessa imagem aqui. E eu clico com o direito. E... Pegar receita. O que ele vai fazer? Ele vai jogar a receita. Olha que beleza. Olha, eu tenho os mesmos ajustes que eu fiz naquela imagem, sem... Sem muito esforço, né? Não traço JPG. Ok. Aí, para concluir, o que eu faço? Eu vou abrir o GIMP aqui. Certo? É... Tomara que esteja gravando. Tomara que fique bom, porque do jeito que ficar, vai, né? No começo, eu me preocupei muito com a estética do áudio e tal. Mas, se você se preocupar muito com isso, você acaba... Nossa, não rola, né? Então, vamos lá. Aqui, ano. Primeiras. Só eu entendo esses diretórios aqui. E outra coisa. Quanto mais organizado você deixar seus arquivos, menos dificuldade você vai ter para... Nossa, eu vi, virou o ano. Eu precisei salvar, eu precisei fazer um vídeo de alguns empilhamentos que eu tinha feito e tal. Foi uma loucura, né? Agora, eu vou procurar tomar muito mais cuidado com a questão da organização. Já estava tomando, vou tomar mais ainda. Bom, vamos ver o resultado aqui, ó. Aqui é sem o ajuste, aqui é com o ajuste. Olha que diferença. Diferença, né? Eu vejo umas manchas, né? Estou vendo umas manchinhas aqui. Poderia ter diminuído um pouco o brilho geral. Mas, veja bem, gente. Vocês viram uma coisa rápida, né? Tem que ser prático, né? Tem que ser uma coisa rápida e prática. Aí, o que eu vou fazer aqui, só para vocês verem aqui como que eu faço o processo. Eu vou pegar aqui essa editada. Jogo no GIMP. Image. Vamos lá, importo. Ele não dá erro porque eu trouxe o 8 bits. Se eu tivesse trazido o 16 bits, ele ia dar um errinho, mas ele carrega. Porque o GIMP não é 16 bits. Eu venho aqui, vou diminuir o tamanho do meu logo. Que é o logo da empresa, que eu uso. Tem muito a ver, né? O global tem muito a ver com o universo, né? Eu ponho aqui, só para deixar a marquinha registrada nossa. Venho aqui, exportar como. Eu posso salvar em cima, né? Mas eu posso salvar já com o PNG, que no Facebook a qualidade é melhor. Fica melhor com o PNG. Autoria. Autoria. E nós temos aí o resultado pronto. E é só postar. Ok? Ele vai aqui fazer, vai salvar a imagem, né? Demora um pouquinho. Mas é isso, pessoal. Espero que ajude. Vocês viram que é algo simples, simples, simples. Recapitulando e lembrando. JPG não precisa se preocupar com essas configurações. Você não precisa se preocupar com quase nada. Você precisa se preocupar só em deixar a opção do light frame, que é as fotos, em mediana capa sigma parando. Senão, os pixels mortos vão aparecer. Isso é... Não tem jeito, tá? E aí, nos próximos empilhamentos que a gente fizer, se ficar bom esse áudio, se gravou, não sei nem se gravou, E aí a gente continua, ok? Obrigado. E participem dos grupos Astrofotografia Móvel, dos grupos da iniciativa Astrofotografia Móvel. Ok? Vamos tentar fechar. Não vai ser fácil. Estou fazendo vários processos, né? Apesar de ser um computador rápido, ele... Esse programa específico de gravação, dá para ver que ele é pesado. Diferente dos outros, né? Que eu usei, que eu testei. Ele salvou, posso fechar. O Gimp, vou fechar aqui. Vou tentar fechar o programa, né? Para a gente finalizar aqui. Está gravando. O vídeo ficou com 700 MB. Vou ter que compactar isso, senão eu não consigo postar. Mas é isso. Ok? Vamos para o próximo em breve. Obrigado. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.